Estamos na Avenida Central, no bairro da Trisidela, nessa parte que fica aqui quase em frente à antiga Casa da Cultura. Essa rua onde fica as agências de viagem. Agora o motivo de estarmos aqui é porque os moradores solicitaram a nossa equipe de reportagem para fazer um apelo para a Prefeitura de Coroatá. Porque eles dizem que em dia de chuva, aqui a rua fica tomada de água, é coberta, alaga tudo. O motivo é essa galeria que passa logo aqui. Mas os moradores dizem que a água que escorre da outra parte do bairro, que chega até aqui, que acaba acumulando, ficando aqui um mar de lama, não passa por ali, porque os terrenos que ficam logo ali na frente, todos foram comprados e a passagem da água foi aterrada. O certo, amigo, é que os prejuízos, os transtornos é grande demais para quem mora nessa rua, que há muito tempo eles pedem uma solução. Só que nada disso chegou até agora. E quando chove, a preocupação é maior ainda. Primeiro que aqui vira um mar de água. Aí entra água nas casas e aí já correram atrás de alguma solução, nunca fizeram nada. E aí o problema fica só aqui para nós, moradores daqui da Avenida Central, aqui perto da Casa da Cultura. Eu estou vendo que o senhor tem uma loja bem aqui, o batente alto. Você quer para a água não entrar? Para a água não entrar, ainda vai por cima ainda. Passa por cima e não é só aqui não, a minha casa não. É todas as casas aqui, as que fizeram calçada alta, às vezes ainda evita um pouquinho, mas às vezes, sempre quando passa chuva, passa um caminhão, passa um carro e joga água dentro de casa assim mesmo. Essa tubulação que corta aqui, vocês dizem que o problema não é aqui porque a água escorre até do outro lado. O problema é do outro lado onde tem as residências, não é isso? Bem, esse aqui é um problema também, mas só que não é tão grave. O problema mais grave é lá atrás, atrás da rua ali da Avenida Central. Onde a água escorre? Porque a água ali tem que fazer uma... Uma canalização. Uma galeria ou colocar um estubo para embocar água lá para o açude grande do Vito para jogar no rio. Porque se não fizer isso, eles só passam um negócio lá, eles fazem uma vala, quando chove a vala a terra. Aí a água imposta tudo aqui da frente, aqui de novo, aqui. Aí complica a vida de vocês? Aí complica, porque molha a mercadoria, joga sujeira dentro de casa, acaba com o move. Aí é um problema sério. Dona Darcy, você mora aqui há quanto tempo nessa rua aqui? Desde 71. É dia 2 de janeiro de 71. Mas esses últimos anos é de preocupação no inverno, né? Com certeza. Aqui tem uns 5 anos... 5 não, tem uns 16 anos mais ou menos. Porque depois que essa boeira aí... Aterraram, fizeram foi aterrar. Aterraram ela lá pelo... Aí tá tudo aterrado, o local onde ela desce, tá tudo aterrado, deram casa, aí tem tudo aí. Que nós estamos aqui sofrendo aqui, que ninguém sabe mais nem o que a gente faz. Quando chove, a rua vira um mar de lama. Vira um mar de lama e outra coisa, não tem escoamento. Viu? Quando chove muito, ela lava, ela tá descendo no rumo da colar. Aí ficou um absurdo. Nós já fomos na secretaria, lá onde o pessoal da secretaria. Aí eles vêm hoje, vem amanhã, arrancam o pé de mato e daí não saem. Daqui, o problema não é aqui, né? É lá na frente. Não é aqui, o problema é lá onde tá enterrado. Ninguém faz nada pra essa água escorrer? Nada, não faz nada. Viu? E aí nós já fomos três vezes. Não foi uma vez nem duas que nós fomos, não. Já fomos umas três vezes ou mais. Vai eu, o Val Luiz aqui. Vamos lá no secretário de obra, né? Se chover agora de manhã, alaga tudo, entra água na sua casa? Alaga tudo. Entra água em banheiro, dentro de sifão, aí fica tudo alagado, entendeu? E aqui, tá essa posição bem aí, tudo fechado ali, ó. Ali, a minha casa é bem ali, tá tudo colocado, os batentes, porque a água tem vez que ainda invade lá. Entendendo? Então é um absurdo mesmo. A situação também é complicada pro dono desse estabelecimento, o Império do Trigo. Ó, ele vende trigo aqui, mas logo aqui na frente você já vê o batente da entrada. A entrada já é um pouco alto. O piso também, ele teve que subir, pra não molhar a mercadoria em dias de chuva. Tudo isso aqui é trigo. E se molhar, amigo, o prejuízo é muito grande. As pessoas que trabalham aqui nesse ponto, que tem suas lojas, seus comércios, sofrem em dia de chuva. E eles pedem uma solução, o mais rápido possível. Porque em dia de chuva, a preocupação é muito grande. Quem tem suas casas aqui, quando chove à noite, quase não dorme, porque a água entra até dentro das residências.